Primeira gatinha ação de hoje, vem, 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 vai casimada, espera mais um pouquinho, não é andar, é gatinha, vem com o papai, vem, 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 força, um pé, outro pé, uma mão, vem com o papai, vem com o pezinho, é, 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 vem com o saco, vem, tatinha, duas, move, 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 é, assim, aí, pelinho, morrinha, pelinho, morrinha, vai ser gajam, ai, seu doce, meu pai, mamãe, ó, você tá gatinha, é, Chero, que linda, gatinha, gatinha, bota ela pra gatinha pra lá, dele, pra lá, lá na caixinha, lá na caixinha, vem, Chero, vem, Chero, vem, vai, vem, Chero, vai, 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 vai ser locão, vem, amor, Mexe o pezinho, mexe Mãozinha, pezinho Mãozinha, pezinho A língua, a língua Ai, ó Meu Deus do céu Meu Deus do céu, já foi de boca Ai, agora ele tá querendo gatinha Agora ele tá querendo gatinha, vai de mamãe Vai de mamãezinha Vem, cheiro, vem Vem Vem, cheiro, vem